O Skyline é um emulador de Nintendo Switch para Android de código aberto, já recebeu várias melhorias, já está executando vários jogos comerciais dentre ele, ou até mesmo os exclusivos de Nintendo Switch, Super Mario Odyssey, e algumas gameplays já mostrando o Pokémon Let's Go, chegando pelo menos em game com vários problemas gráficos, mas é algo de se admirar que um emulador em pouco tempo, que são de meses, já conseguiu sair de apenas iniciar a interface do próprio aplicativo para iniciar jogos comerciais. E eu fiz o teste aqui no nosso celularzinho aqui de pobre, que pouca gente acaba comentando, todo mundo só faz os testes em celulares top de linha, e eu quis ver como é que está o desempenho realmente do Skyline em celulares mais modestos, celulares mais fracos. No meu caso, eu estou fazendo os testes no Moto G9 Play com Snapdragon 662, galera. O ideal é você ter pelo menos um Snapdragon da série 800 para cima, ou seja, 845, 860, para rodar esses jogos de Switch na taxa de quadros aceitável. Não vai rodar 100%, mas uma taxa de quadros que você consiga zerar o jogo, ou consiga pelo menos avançar bastante, sem ter problemas aí de desempenho. E eu vi que faltava bastante isso, de como que está o desempenho do Skyline em celulares mais fracos. Acredito eu que muita gente que está esperando um emulador de código aberto, até porque a gente tem o EGNES, mas o EGNES, você precisa comprar o controle, e acaba que muita gente não tem essa grana para comprar o controle apenas do celular, de ver como é que está o desempenho do Skyline, o outro projeto. Eu fiz o teste pessoal em dois, três jogos, o Sonic Mania, que foi o primeiro jogo que o Skyline botou, e esse primeiro jogo, ele tende a ser, o primeiro jogo que o emulador executa, tende a ser o mais otimizado de todos. Então, é para rodar razoavelmente bem na maioria dos celulares. No caso do Sonic Mania, um jogo que é para ser executado a 60fps, o áudio renderiza bem, tem poucos problemas gráficos, pelo menos nas fases que eu vi, que eu testei, eu não vi nenhum problema super, ultra, mega, de problema de textura, de explosão, enfim, de nada. O jogo está perfeito, muita gente já zerou esse jogo, inclusive no Skyline. Só que, no nosso celularzinho aqui no Snapdragon 662, no Snapdragon de entrada, ele rodou super ruim, galera. Não chegou em momento algum acima aí dos 50fps. Se você obter o Sonic, né, pelo menos a 55, variando para 58, você tem um jogo jogável. No Sonic Mania, não foi esse caso, o jogo, ele é jogável, mas, se você quer ter uma experiência boa, jogue a versão de PC. Mas, como sempre, né, tem aquela galera masoquista que gosta de jogar os jogos aí em velocidade super, ultra, mega lenta, 10fps. Então, fica aí a seu cargo de jogar ou testar esse jogo aí no seu celular. Outro jogo que eu testei aqui também foi o Selection, um dos primeiros jogos, que tem uma interface 3D, ou, pelo menos, no menu, renderizar no Skyline, o Celeste, ele também rodou muito ruim. Acredito eu que esse jogo, ele seja a 60 ou a 30fps, porque eu obtive a 15fps, ele estava lá, mais ou menos, jogável. Só que o problema do Celeste é a questão do tempo de resposta. Por exemplo, para pular com a personagem, eu percebi muito delay, muito lag. Então, é praticamente injogável esse jogo, até porque você precisa ter um timing super, ultra, mega responsível. O jogo, ele é super, é de plataforma, né, então, qualquer deslize que você tem, você praticamente morre. E é um jogo que precisa de muita habilidade, principalmente para acertar os pulos corretos, o timing correto, de posicionar o personagem. Enfim, é um jogo que ele tá, ele iniciou, só que, a meu ver, é um outro jogo que, em muitos celulares top de linha, que a galera acaba mostrando, tá rodando bem. Mas, em celulares mais fracos, acredito que também nos intermediários aí, não vai rodar tão bem, né, na série do Snapdragon 700, até, até, né, na nossa faixa aqui, de teste, né, do Snapdragon da série 600. E, o outro jogo que eu testei, que tava renderizando, é, mais recentemente, que é um dos grandes exclusivos aí, de PC, foi o Cuphead, né. O Cuphead, ele foi um dos últimos jogos a renderizar no Skyline, de certa forma até jogável, mas daquele jeito, né, jogável nos celulares top de linha. Se a gente for baixar a gama dos Snapdragon aí, né, que o Skyline necessita, pro nosso 662, ele penou pra executar. Até renderiza bem, não tem problema, pelo menos, no menu. Só que, galera, ao selecionar o personagem e ao colocar o jogo pra iniciar, ele simplesmente congelou o celular, né. Tive que reiniciar o celular aqui, até dei um medo aqui de ter perdido o celular, mas, enfim. Eu tive que reiniciar o celular, porque ele simplesmente travou o Android e eu não consegui fazer mais nada. Então, é um dos jogos que roda bem em celulares mais top de linha. Só que, se você tem um celularzinho mais fraco, um celular mais de intermediário aí, acredito que vá ter problemas pra executar esse jogo. Resumo da ópera, você só vai conseguir rodar o Skyline bem se tiver um celular, pelo menos do preço de um Nintendo Switch, ou até mesmo maior, né. E o detalhe é que, como é um emulador ainda em desenvolvimento, vai levar alguns anos até a gente ter um desempenho aceitável. O que a gente tem agora com o Yuzu, com o Ryujin, com os emuladores de Nintendo Switch, executando os jogos já Nintendo Switch em velocidade super boa no PC. E no Android, como ainda tá engatilhando, tem vários jogos exclusivos rodando. E vários jogos, né, do Super Mario Odyssey, por exemplo, já chegou em game, mas tá todo bugado. E a ideia dos desenvolvedores, até o final do ano, rodar o Super Mario Odyssey, mas com aquela velocidade, né. Se você não tem o celular top de linha, nem tente rodar, porque você não vai ter um desempenho bom. O legal é que os desenvolvedores, eles estão olhando pra essa parte de performance. Então, assim, eles vão lançar algumas melhorias nas versões futuras aí do Skyline. E assim que tiver essas melhorias implementadas nas versões aí disponíveis, eu vou voltar a fazer esses testes e comparar aqui com vocês, né. Até porque eu vejo poucas pessoas testando esses jogos, né, o desempenho real em celulares mais fracos. Então, a gente vai ficar aqui nessa parte de testar o Skyline e ver se ele vai rodar no celular de pobre. Então, galera, se você tem um celularzinho de pobre aí, um celular mais fraco da série 600, ou do Snapdragon da série 700, deixe aí seu comentário se você já testou do que você espera de ver no Skyline. Vamos debater, até porque seu comentário é super, hiper, mega importante. E não só, né, a galera que tem um celular mais fraco, mas quem tem um celular mais forte também. Fique à vontade pra compartilhar sua experiência aí com o Skyline. Galera, esse foi o vídeo. Nos vemos aí no próximo. Bocha abraço, valeu, falou!